O senhor, que o senhor era caçador? Caçava. Caçava? É, pois é, agora ele veio pegar o senhor aqui, rapaz. Ele veio pegar o senhor aqui, fazer uma vistoria, meu. Faz muitos anos que eu parei de caçar. Ah é? Agora você parou, né? Se faz muitos anos que parou, então... É, vamos ler. Eita, nois. Assiste bastante, Moneda? Eu assisto, assisto o canal do vovô Aneda aí. Caçava a capivara. É? Olha, mas você não tem vergonha, não, rapaz, não pode. Oh, meu Deus do céu. Caçava a capivara no Mungi. No Mungi. Faz tudo lá. No Mungi, esses corvos aí, tudo com os cachorros. Olha só. Dia de noite no rio. Olha. Você sobe em cima da árvore. É. A olhada do batido, vê se tem capivara ali ou não. Uhum. Os corvos, né? Isso. Aí depois, então, a gente já fazia um pureirinho lá em cima. Sim. E ficava lá e batia. E daí joga a ceva lá também? Não. Não, ceva lá não ceva. Não. Porque ela come capi, né? Tem muita ceva pra ela. Aham. Então, aí a gente bate o pio. Chama ela no pio. Ah, mas vem aí. É só isso. Tem uma carne de nele. É. Eu, particularmente, nunca comi carne capivara. Então, não sei. Não sabia fazer ela, né? Que nem eu fazia aqui, muito defumada. É igual o beijo. Aham. Nossa. Porque ela tem uma carne molinha, não. Uma carne clara. Uhum. Isso é uma carne do boi. Não é uma grande coisa. Mas dá. Sim. E aí, então, a gente fazia aquele... Eu tenho um forno especial pra fazer. Tem, né? Tem um aparato todo especial, né? Tudo preparado. Tudo preparado. É isso aí. E aí, então, eu fazia o beijo dela. É isso aí. É isso aí, meu Deus do céu. É isso aí, vovô, né? Vovô? Viu? Conta. Que você caçou até jacaré. Jacaré? Ô! Caçava jacaré também? Beleza. E qual que é a melhor parte do jacaré? A melhor parte do jacaré? Qual que é? A rabada. A rabada, né? E... Caçava porco também. É. Porco do mato. Porco do mato. É. Porco do mato agora é... Java porco, daí agora pode, né? Agora pode, Caçava. Quer dizer, fazer o controle de espécie. Agora pode. Autorizado pelo Ibama. A gente... Minha vez que eu tinha licença também. É. Aí é bom. Então tá joia. Ô, vovô. Mas naquela época era... Era pra matar a fome, né? Era. Era pra comer. Pra matar a fome. É. A gente comia, né? Não era por esporte, né? Meu Deus, nunca passei fome. Mas não era por esporte. Era pra comer mesmo. Era pra comer mesmo. Que nem a carne do porco, mas não fazia. Não fazia. Não fazia. Como fala? Defumada? Defumada. Não fazia. Defumada. Não fazia. Não fazia. Fazia linguiça também ou não? Com a carne do porco? Fazia linguiça também ou não? Não. Não? Porque tem um pessoal que usa a carne do porco do mato pra fazer linguiça, né? É. Quem quer fazer... É. Eu não sabia fazer. Não sabia superar. Não achar só isso. Mas... A carne do porco, a carne daquilo. A carne do porco. É. Embora. A carne. Difícil. Você matar. A pata. A pata, né? Isso. Comer umas partes. Outras pessoas tinham matado, sabe? Então, às vezes, dava de presente com a gente. Mas a carne que eu nunca vivo, ó. Acho que a melhor carne do mundo é a carne de pata. De pata. Eu já ouvi falar isso aí também. Não tem carne que bate nela. Ela não é tirada do porco. Ah, é? Oh, aquele porinho dela. Ah, o senhor generoso, ele quer saber uma coisa. Que história é essa que você criou uma capivara aqui? Eu criei. Ela protegia você, quem ia chegar perto? Ah, nego, eu ia encostar uma pessoa perto de mim e ela... Ela te protegia. Ela não chegou a ficar erada, não. Por quê? Por quê? Hã? Por que não chegou? Porque eu achei que não tava certo. Aí você doou ela. Hã? Aí você fez uma doação. Você devolveu ela pro mato? Não. O que que você fez? Não tem tempo ruim, não. Não tem tempo ruim. Ah, eu... Ô, senhora, né? Quando o Caio falar a noite que vai pra São Carlos, daí o senhor deixa que ele vai lá, que é meu amigo. Ele vai lá, São Carlos, passear um pouco. Ou não pode? Não. À noite. Vamos. Depois das oito da noite, pode ir lá pra São Carlos? Depois das oito horas da noite, o Caio ir lá em São Carlos. Depois das oito? É. Ué, vamos. Não, tá bom. Então, daí o senhor libera ele. Pode pegar o Corsa? Pode pegar o Corsinha pra ir lá? Pode pegar o carro pra ele ir lá? É lógico. Ah, então tá bom. É muito bom. Pô, você fez a boa agora. Você liberou eu. Ai, meu Deus do céu. Quando você precisa ir lá? Você precisa ir lá? É, meu amigo. Lando generoso. É lá de São Carlos. São Carlos. É. Lá de São Carlos. Eu já toquei lá no São Carlos. Já? Era músico. É. Adicional. Eu já vi o vídeo do senhor tocando já. É? É. Lá no fundo lá, senhor tocando. Porque agora, a nossa bandinha aqui, acabou com o negócio de oito, dez anos, mais ou menos. Ou até mais. Aham. Aí não toquei mais, né? Parei. Parei mesmo, e a idade da gente, e os problemas que eu tinha. Uhum. Aí parei. Que parei. Que parou, né? Eu não sei, velho. Ai, demais. Não é nada mais. Então, a gente perde aí no meu cabelo. Não toca mais. E se eu peguei aí, o que eu não sabe, o que eu estava com essa fome, eu peguei quando acabou tudo que eu percebi, parei, percebi que eu parei mesmo, eu peguei e vendi, porque o instrumento fica aí, fica em ferroja tudo. Né? E aí peguei, parei, e aí aprendi no meu cabelo, e fica fazendo um negócio disso, quatro ou cinco meses, uma turma de São Paulo me mandou os sacos do presidente, banhado a ouro. É, eu já vi ele já, eu já vi o senhor tocando, irmão. Então, e as notas não saem agora, a gente precisa pegar bastante dia, bastante dia, treinando todo dia, né? Com a calagem, a calagem, a boca me tocando. Sai alguma nota, mas muita nota, ele não pega. É isso aí. Mas, mas pra mim foi uma pessoa muito bonita, de músico. Olha, não, é muito bonito mesmo. É coisa, ali, a música foi uma coisa bonita, que eu vi o senhor. Aí eu tocava na igreja, tocava na posição, tudo de repartição a gente tocava. E principalmente o carnaval, dessa região toda aqui, eu toquei aqui. Que nem só em Pitangueira, em Pitangueira eu toquei 11 anos. 11 ou 12 anos, em Pitangueira, no carnaval. Lá era onde tocava só o carnaval. E aqui não, aqui a gente tocava nas prescrições, nas missões, nas igrejas, no coreto aí, que tocava também. Então, tocar aqui tocava bastante. Mas a música é muito, deixa a cabeça da gente boa. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Carabéns do céu. E aí, então, depois que parou tudo isso aí, aí começamos a fazer uns vídeos aqui. E aí, eu cantava as músicas de carnaval, ou outros mais, né? Às vezes, eu morreu, um copo. E aí, eu enjeitei que o senhor fez já uma música. E aquilo pegou. Pegou que já no mundo, Deus do céu. É. Os nossos vídeos, pela internet, quando você faz pela internet. E aquilo pegou no mundo inteiro. E a gente, eu acompanho. É? É. Olha aí, Gabriel. Não assista os vídeos do Bom Mané. Então, no exterior, no dos países, tem que ver a quantia de gente que às vezes vem aqui, ou que liga de lá pra cá, com o celular, é a mesma coisa que você está conversando aqui, assim. É. Muita gente, qualquer coisa de lá, porque no outro dia, outro dia, eu estava tocando aí no coreto, aí, perto do coreto, era num caminhão. Até porque aí, tudo foi aí, daqui a pouco, do Japão ligaram. Ligaram aí, meu irmão. Ovo. E a gente pegou uma soma, uma soma barbaríssima. Fala pra ele da benção do Papa. O mundo inteiro. Mas, é demais a soma aqui, né? Deixa eu perguntar um negócio pro senhor. E a benção do Papa? Pega lá, pai. Pega lá, pai. Até o Papa, depois que eu vou fazer o senhor beijar tudo, até o Papa se envolveu com nós. É, então, eu dou uma benção aqui, que nem espada nem tem. Nem espada nem tem. Então, o senhor está conhecido internacionalmente. Perfeitamente, né? Perfeito. Sua santidade, Francisco, conceito de coração, a desejada benção apostólica a Anésio, filho hoje. Ele, Elza, Mantovanelli e família. Envolta por intercessão de Maria Santíssima a abundância das graças divinas. Muito bem. Então a gente fala com certeza. Sim, com certeza. O homem maravilhoso do mundo. O senhor um dia imaginou que recebia isso? Não. Nunca pensava nisso. Não, não, nós fazia o nosso vídeo aqui e tudo. Mas nunca pensei em você ganhar o dinheiro. Nós temos 8 milhões de acompanhantes. E foi no SBT também, né? Outro dia, dia 9, eles vão reprisar. Domingo que vem eles vão reprisar. É isso aí. Tá bem conhecido, né, vovô Nezio? E olha a felicidade dele que não tem preço, né? A felicidade dele não tem preço, né? É bom. Então, e aí então nós fizemos nada. Pergunta para ele, que história é essa que você é pau d'água? Fala, velho. Olha, ó, eu acompanho o canal. Eu acompanho os vídeos do vovô Nezio. Que história é essa do pau d'água? Tem uma raiz aí que eu ganhei de um amigo meu que morava na fazenda, né? Você já ouviu falar da carobinha? Carobinha? É. Já. Já viu falar? Então ela tem uma raizinha filhinha, sabe? Então a gente põe dentro da garrafa e põe, punha alto. Mas não é bom colocar o alto. O alto cozinha, muito forte. Eu punha pinga. Uma coceira, se tem uma coceira na perna, ou seja, em qualquer coisa, Chegou, passou, mas corta quase na hora. Uhum. E nós estávamos aqui. Não sei se nós íamos gravar, né? Se nós íamos fazer vídeo ou não. Eu falei para ele aí. Olha, eu estou precisando de um pouco de pinga aí para me pôr um remédio aí. Esse remédio era a carobinha, né? Uhum. Aí eu estive bem suado aí. Um bem suado. O senhor vai dizer remédio com pinga? Aí começou. E o corvão pegou. Todas as pessoas que vêm aqui acham que eu sou de bomba. Graças a Deus, antes uma brincadeira do que se fosse verdade. É. Porque se fosse verdade, eu era um bebo, né? Mas graças a Deus, não. Foi uma brincadeira. E pegou, mas pegou, mas pegou de encheia mesmo. Até as crianças que vêm, as famílias que vêm com criança aqui. É. Vai que é uma uma. Uma uma é só cerveja e vinho, né? Não, agora o vinho eu gosto. Vinho é bom, né? É louco. É louco. É louco. Um desistir, também é óbvio. Feito queimar, né? Um. Um montão. Um aqui, um canto, senhor. Um tanquinho, assim. E a brincadeira... A gente... e a cachaça naquele rapaz esse é pau da água é isso aí gente, muita gratidão